Aleluia! Ele conhece todo o seu mundo, todo o seu corpo. Nessa noite, Ele é poderoso para que a luz da tua vida. Você só precisa crer e adorar ainda. Oh, aleluia! Pense ao Deus! Meu irmão, quero te falar de Deus fiel. Ele tem toda a autoridade, Ele mora no céu. Ele sabe quantas flores de águas tem, um rio e um ar. Sabe quantas flores tem em todos os jardins. Te conhece pelo meu nome, Ele cuida de ti. Deus fui lá de ti, a glória e o céu. Deus fui lá de ti, Ele faz milagres acontecer. Deus fui lá de ti, a glória e o céu. Deus fui lá de ti, a glória e o céu. O milagre vai acontecer. Opa, olha! Para você agora, sabe por quê? Porque quando Ele toma o controle da situação, Ele é poderoso para que a luz da maravilla! Oh, aleluia! Deus conhece a tua história, tudo o que você passou. Todas as lutas que você mudou, Ele venceu com você. Ninguém jamais irá se surpreender. Diante de ti, se Deus está contigo, pode conseguir. Pois a sua vitória, hoje Ele te dará. Receba! Deus fui lá de ti, a glória e o céu. Deus cuida de ti Ele faz milagres acontecer Deus cuida de ti Deus cuida de ti Adore, pois seu milagre vai acontecer Deus cuida de ti Adore, Deus cuida de ti Adore, pois seu milagre vai acontecer Amém